abriu, salve, salve galera, Berg Motovlog na área vamos dar uma observada aqui como está a movimentação nesse finalzinho de tarde aqui na cidade conversar um pouquinho sobre a moto aqui enquanto vou buscar um encomenda um bairro que fica um pouco distante daqui do centro no bairro do loteamento Monte Alegre pois é galera, a motinha aqui estava no prego aí em manutenção, uma manutenção demorada é nem tanto por causa do problema, mas por causa da mão de obra que o cara é um cara muito profissional até estou passando aqui de frente agora do estabelecimento dele lá ali na porta porém ele como é novato na área de ser dono do seu próprio negócio que ele era funcionário justamente dali da Honda e é daqueles que migraram né que como é que eu posso dizer a palavra certa de se dizer é teve coragem né saiu não sei a forma que saiu e abriu seu próprio negócio graças a Deus né então como é início de negócio não início do profissionalismo dele início do negócio dele abriu seu próprio ponto de oficina e de casa de peça de moto já no setor que ele é experiente e trabalha sozinho é tanto que não tem funcionário nem para ajudar ele na parte mecânica e a pessoa que ajuda ele nas vendas é a própria filha então é uma coisa que está em casa começando bem solicitado bem ocupado e que você não pode estar dispensando todo o serviço que aparece e ficar com a atenção voltada só em uma só porque às vezes você nem está com a peça em questão no lugar e não pode ficar parado esperando essa peça aparecer ou o dono da moto trazer como no caso era eu ou então ele está indo buscar a peça nos lugares e deixar passar uma mão de obra lá que digamos que ele vai ganhar 30 reais ali rapidinho 50 reais que já ajuda na diária e isso ao menos eu compreendo eu não sei se outras pessoas quando colocam o seu veículo seja carro, seja moto em uma oficina se for uma coisa agendada tipo pego tal dia contigo e te entrego tal dia tal hora aí sim aí tem que dar atenção apropriada já para acontecer isso você precisa de que? você precisa de ter mais mão de obra auxiliares né pessoas que lhe auxiliem pessoas que estejam ali lhe ajudando enquanto você vai pegar uma peça o cara fica ali adiantando o serviço e no caso foi isso olha só como está bonito ali para aqueles lados ali para chover talvez talvez esteja até chovendo chegando aqui no loteamento Montalegre olha só como está bem fechado ali bem bonito ali está chovendo um pouco distante daqui um mecânico topado ali também testando uma moto mecânico da Honda fazendo teste nas motos que colocam lá para ajeitarem então voltando ao assunto sobre a moto daí eu cheguei lá para fazer uma revisão revisão simples revisão que seria no mínimo rápida esperando o dia que ele disse que poderia começar a mexer nela só que eu mesmo já falei que tinha um barulho estranho no motor e que se ele pudesse olhar já faria tudo de uma vez só se descobrisse o defeito já faria tudo de uma vez só nisso daí foi a questão então aí foi que começou o desenrolar de tudo a revisão em si é coisa de meio dia para um dia abrir o motor e tentar descobrir um defeito que não está visível que não está na cara ali já é outra coisa bem mais engenhosa e foi o que aconteceu não era um defeito visível era um defeito que ele por ser profissional experiente de muitos anos falou que abriu parte por parte peça por peça e não não detectou de primeiro o defeito eu até vou tentar deixar um um pouco da peça que quando ele veio descobrir o defeito o provável defeito que foi da segunda vez já que ele abriu o motor foi que ele detectou que tinha um problema ali que não estava do mesmo jeito original né então ele imaginou que poderia sei lá tirou fora olhou mandou levar uma peça lá para alinhar pegar uma encomenda aqui e já continuo o assunto a princesa ali que é minha amiga ali dentro do muro mas aqui fora eu já não sei quando eu venho aqui fazer entrega ou pegar alguma encomenda ela se derrete toda opa boa tarde ó princesa quem é princesa tu me conhece princesa tu é dócil comigo aqui fora também princesa posso confiar em tu deixa eu te filmar para tu aparecer no youtube lindona princesa linda ah tu é dócil comigo né tu me conhece eu acho que é por o jeito pelo cheiro dê a camisa é a blusa né ô mulher pode pegar que eu não vou nem correr esse risco ô princesa tchau princesa tchau princesa não ela já ela já tem a confiança já alisando a cabeça dela desse jeito ô princesa ninguém ainda que fizesse isso tu gostou só de mim foi princesa que bom pois é tá vendo tchau princesa aí quando eu saí ela lá com saudade vamos ver tchau princesa tchau tchau tá vendo virou minha amiga mesmo só em me ver às vezes eu acho que pelo cheiro pelo acho que pelo faro mesmo pelo cheiro que ela não me conhece então voltando ao assunto da moto ele detectou esse problema deu o melhor que podia pra tentar ajeitar as peças sem precisar trocar nisso ela já estava com coloquei lá bem antes do carnaval umas duas semanas antes do carnaval passou o carnaval assim antes do carnaval já tinha duas semanas mais ou menos e ele quebrando cabeça nesse motor abre e fecha olha peça por peça ficou boa moto tá macia tá forte foi trocada parte de força disse de embreagem feita a revisão completa os freios estão top e o barulho que tinha que estava me incomodando agora eu já não estou escutando da mesma forma que estava se tiver o arrastado é lá longe fraquinho graças a Deus né e vou testar agora pra ver resumindo tudo vou testar pra ver deu um valor bem 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 considerável consideravelmente alto porém o que importa é que esteja tenha ficado bom o cara lá é muito de confiança tem 100% da minha confiança é muito bom muito prestativo muito detalhista ele não vai querer que você saia de lá sem estar satisfeito me deu garantia disse que se precisar voltar lá pra alguma coisa pode voltar agora vai ser igual quando você pega uma moto nova amaciar aos poucos o óleo tá novo o motor tá bacana a força dela tá restaurada vou amaciar aos poucos novamente ó tá muito muito forte ela aqui tá um vento muito forte eu não sei se vai atrapalhar em alguma coisa do áudio mas ó desenvolvendo muito bem o freio também eu tive que trocar as maçanetas porque aquela maçaneta esportiva tava atrapalhando um pouco o desempenho do freio e como eu trabalho com muita pressa em alta velocidade sempre eu pedi a ele prioridade no motor que eu preciso de motor pra que ela desenvolva óbvio preciso estar com ele sempre bem sempre forte sempre bom a moto tá muito confortável só falta dar uma lavada nela pra ela ficar bacana olha o cachorrinho aí e testar tenho a garantia dele lá me deu alguns meses de garantia me entregou peça por peça do que foi do que foi anotado lá do que foi trocado mão de obra lavou a moto colocou gasolina levou peça na retífica e tudo explicado direitinho detalhe por detalhe eu acompanhei eu vi que realmente foi agradeço demais a ele espero que ela tenha um bom desempenho daqui pra frente vou trabalhar nela agora pra tirar o prejuízo nela mesmo que é o que é o meu objeto de trabalho minha ferramenta de trabalho e pagar aos poucos lá pra estar preparado pra outras interpéries né o que vinha a mais aí nessa ou na outra moto também que quando chega chega tudo de uma vez só essa daqui já tá prezando pneu traseiro também dá pra rodar mais alguns dias e a outra já vai vir pra revisão aqui na ronda de 24 mil quilômetros e vai ser preciso trocar os dois pneus também dela dianteiro e traseiro e sempre aparece uma coisa ou outra então eu vou ter que rodar bem mais nessa por enquanto pra ir pagando lá pra juntar dinheiro pra pagar prejuízo e aqui na BR voltando pela mesma avenida só fui buscar essa encomenda da funcionária lá da pizzaria e a oficina é essa daqui vou trabalhar nela hoje o primeiro dia depois de praticamente um mês dela parada no concerto tá muito boa muito macia muito forte é uma moto excelente essa daqui eu gosto muito dela e vamos pro teste mais dias pela frente aí eu vou dizer como foi que ficou o barulho no motor se ficou bom o cara lá que eu super indico mecânico cara muito profissional e todos os outros também que eu conheço que trabalham na ronda ou que já trabalhou na ronda são todos excelentes profissionais colegas meus sempre estão desenrolando da melhor forma possível pra mim tá ajeitando as motos e eu agradeço demais a eles agradeço em particular esse mecânico e o estabelecimento dele lá a funcionária dele que a filha dele espero que dê muito certo que o desempenho dela seja bom o suficiente pra pra trabalhar nela em paz de boa e conseguir ganhar o dinheiro aí pra pagar o prejuízo que esteja tudo bem tudo nos conformes e é isso aí galera chegando aqui na pizzaria pra começar a trabalhar já já daqui a pouco e bota ela pro teste né tá muito boa muito arrancada é a lubrificação dela por enquanto tá top espero que continue assim o teste vai ser feito na prática mesmo agora a noite começar a trabalhar e é isso aí valeu foi só pra falar a respeito da motinha do que foi feito apresente lavar o motor aqui lavar ela todinha foi trocada a parte de força e vamos lá é isso aí valeu valeu até o próximo do que foi feito do que foi feito a parte do que foi feito